Este é um tempo tremendo na vida da igreja, mas primeiro e antes de tudo, eu quero abençoar a minha filha, Bispa Sênior Margaret, pelo temor do Senhor que ela tem exalado ao servir ao Senhor e é por isso que eu entreguei a pastora Emily a você para que você possa treiná-la no temor do Senhor, treiná-la no temor do Senhor. Muito obrigado por servir até tarde à noite e correr bem de manhã para preparar as igrejas para recebê-los enquanto eles vêm para a igreja. Muito obrigado por ensinar a pastora Emily que naquele lugar na rádio o temor do Senhor o temor do Senhor é primordial, é central e que este é o único lugar onde você pode servir e ter certeza de que você vai entrar diretamente no reino do Deus Todo-Poderoso porque você está literalmente servindo a voz do próprio Senhor, o Senhor Deus Pai Ele mesmo. Então, obrigado Bispa Sênior Margaret e por causa disso, você sabe que eu excluí todas as pessoas, exceto os bispos, na próxima missão, eu excluí a equipe da rádio, mas por causa disso, você agora tem um lugar na próxima missão também, por causa da forma como você está treinando a pastora Emily no temor de Deus. E naquele lugar, eu sei que Emily está sendo instruída por vários bispos no temor do Senhor. E para ter certeza de que naquele lugar você não desenvolve familiaridade com o Senhor, você irá para o inferno se você fizer isso, porque vocês estão servindo diretamente debaixo da voz mais temível de Deus Pai. Mas nesta manhã, eu gostaria de abençoar todas as igrejas, todos os altares onde as celebrações estão acontecendo e eu abençoo vocês no poderoso nome de Jesus. E vocês sabem que esta é a voz do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, abençoando vocês. Então, onde quer que vocês estejam, eu sei que vocês estão celebrando as mega visitações de Deus Pai de Rova Yahweh, vindo todo o caminho de Angola, Luanda, Angola. Então, eu abençoo as suas celebrações, onde quer que vocês estejam, todos os altares através desta terra e alguns deles através do mundo, eu os abençoo no poderoso nome de Jesus. O Senhor vai abençoá-los imensamente. Lembrem-se que o temor de Deus, aqueles de vocês que estão celebrando, e todos vocês sabem que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, está fazendo tudo isso para poder exaltar e elevar os seus servos diante dos olhos de todo mundo. É tudo a respeito dos seus servos, é tudo a respeito da voz que está falando com vocês, para que vocês possam reconhecer esta voz e vir até esta voz e receber a instrução da entrada no céu. Esta é a voz que está clamando no deserto e chamando todos, em toda esta geração, para se arrepender e apartar-se do pecado, receber Jesus e ser nascido de novo apropriadamente com o temor de Deus. Lembrem-se que o temor de Deus é sabedoria. A igreja que não tinha o temor de Deus em Mateus 25 não entrou. E é por isso que vocês viram que eu comecei celebrando o temor de Deus que a Bispa Sênior Margaret tem demonstrado na rádio. E é por isso que nós demos a ela a Emily para treinar, e a ninguém mais, para treinar Emily no temor de Deus, porque é isto o que vai trazer a sua entrada no reino de Deus, especialmente porque vocês estão servindo diretamente debaixo da nuvem de Deus, a luz do próprio Deus Pai. Você não pode perder o temor de Deus e entrar no céu. Então é por isso que de onde quer que vocês estejam celebrando, lembrem-se do temor de Deus. O Senhor está fazendo isto para que vocês temam os seus servos. Eles portam a glória dEle, eles portam a presença dEle, eles portam a palavra dEle, eles portam o seu terror, a sua ira, o seu juízo. Eles possuem a chave do céu. Eles podem abrir para você entrar ou te trancar para fora se você não tem o temor de Deus. Se você não os temer, você pode dizer que o Senhor está exigindo que haja temor a eles, reverência para com eles, para que eles possam dar para vocês a mensagem que Ele depositou neles e com a qual Ele os enviou do céu, para que vocês possam se preparar para a gloriosa vinda do Messias e jamais definhar no lago de fogo. Eu já vi o lago de fogo, é inacreditável, para que vocês possam entrar no glorioso e eterno reino de Deus, para que vocês possam entrar na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, no estado eterno. E agora há os vídeos dos aleijados que foram levantados pelos dois mega profetas de Yahweh, quando eles fizeram o decreto de Angola. Eu sei que vocês estão assistindo-os, um clipe, e então um cântico de adoração, uma escritura é lida, celebrações e viguele-gele, e então um outro clipe, um outro aleijado, para celebrar os feitos de Deus, para que você esteja em sintonia e no mesmo passo com o Espírito Santo, enquanto ele navega a igreja, enquanto ele enche e encharca a igreja, enquanto ele inunda e faz a igreja transbordar com a autoridade e o poder de Deus para prepará-la. Então é isso que está acontecendo. Vocês agora estão assistindo os tremendos aleijados que o Senhor levantou nesta terra, e vocês estão celebrando diante de Deus os feitos de Deus, que Ele enviou para vocês os seus mega servos da sala do trono. É diretamente da sala do trono para vir e executar uma missão tão poderosa. Mas além disso, eu enviei para vocês um clipe de uma das minhas filhas na Alemanha, uma pastora na Alemanha pregando para homossexuais, para que vocês possam entender o que o Senhor quis dizer quando eu li para vocês em Ezequiel 33, quando o Senhor disse que vocês têm que sair e pronunciar o Evangelho Eterno, que você vê em Apocalipse capítulo 14, para que vocês possam alertar aqueles que estão em pecado, o mundo que está perecendo a respeito do juízo que está vindo. Então, uma vez que vocês assistem este clipe também, tragam então a sua celebração dentro deste contexto, para que vocês possam entender que na Alemanha não muitos aleijados andaram. Há alguns poucos, talvez um ou dois. Entretanto, você vê como ela saiu e ela está dizendo para eles que o juízo de Deus está vindo. Para que vocês possam entender que além destas celebrações, vocês estão recebendo responsabilidade e dever de sair e anunciar para o mundo que está perecendo que o juízo de Deus está vindo e que o Messias está vindo para levar a igreja. Que eles devem se arrepender, apartarem-se do pecado e serem nascidos de novo. Mas eu abençoei as suas celebrações em toda esta nação. Eu abençoei vocês em toda a terra, de onde quer que vocês estejam celebrando no poderoso nome de Jesus. Lembrem-se que o Messias está vindo. Lembrem-se que muito brevemente o Senhor vai me instruir para trazer o Messias. O temor de Deus. Vocês têm que temer esta voz. Vocês têm que temer enquanto vocês servem o Senhor. O Messias está vindo. Estejam preparados e estejam prontos. Obrigado, Toda Rabá. O Messias está vindo. Legenda Adriana Zanotto